E aí galera, tudo beleza? Hoje eu tô trazendo um vídeo de LoL aqui com a galera, se apresentem aí gente. Quem começa? Quem começa? Vai o Top, o Top primeiro, né, em ordem de lane. O Top eu acho que não tá aí, é um idiota, então vai. Aqui é o ADC, Nasgu, bitch. Midlaner jogando o Djenni com runa errada, caramba. É um idiota, eu tô com runa de ADC, por algum motivo, força maior. Eu já vou apresentar o Djenni, a gente tá jogando no rádio. Nas vezes você precisa fazer uma bola. O meu suporte, que... Caralho, velho. Suporte? É galera, a gente já começou no vídeo aqui sem o suporte, porque ele tá off. Ó, um motivo, cuidado. Cuidado no nosso Djenni, sai, 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 sai. Opa, voltei, GG Top, hein. GG mesmo, porque eles foram roubar a Blue. Véi, já começaram o vídeo assim. Já começaram roubando meu Blue, né, é lindo o vídeo. É quente, é assim, é quente o bagulho. É, tipo, se é pra ganhar, é pra ganhar de virada. É pra ganhar de virada, bitch. É lógico, como é o DDP aí no Mid, né, na M, lógico que vai ganhar. Agora que eu jogar o Kleber só na cabeça deles. Eu tô te falando, velho, tô te falando. É, eu vou fazer, eu ainda vou fazer NDC, velho, vai ser muito foda. Fazer NDC. Eu vou fazer Zillion. Ó lá, pode ir no Blue que tá de boa, tá de boa. É, os caras recuam. Aí eu volto ao nosso suporte. O suporte se apresente. O Pedro não se apresenta. O Pedro, ih, já é. Eu sou o Cricket Foot, sou o suporte. Eu sou o Top. Eu sou o Top. Eu sou o Top. Caleno, é o Top. Eu vou te dar, viu? Você tem que ver a dia, sua? Ele é Feeder, velho. Se for copar alguém, Cube e o Top. Se a gente perder a culpa é do Top. É a culpa é do Top. Vai com o pé, minha. Você vai esperar, Elson? Não. Ele é a Top, velho. GG. Ele é a Top. Ah, se tomou na T. Dá o seu jeito aí. Eu vou bloquear, mano. O que é, só no quê? Só no quê? Quem corre, quem corre, quem corre. Cuidado que a ira, ela derrete o timo, velho. Olha lá o remis de dar ele. Tá lá você de boa e na lagou e tomou. Eu não gosto de Venni. Ai, ela me atordoa. Venni virou modinha agora. Ai, ela me atordoa. Vai, trash. Que campeão mentiroso. Nunca joguei contra essa bosta. Sai daqui. Não gosto de você. Valeu, 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 valeu. Valeu, super. Te amo. Ela não tá deixando eu farmar. Ela deixou pôr que a ela, mas não deixou farmar. É, tá chorando. Galera, amem seu suporte. Ele é um motivo de você pegar todas as skills. Por isso que minha mãe é suporte. Ai, eu não disse? Ô, foi chocada. Marte é zica. Marte é zica. Cadê meu... Ó, miói, miói. Vai ser GG bote, hein. Ai, 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 ai. Vai ser GG top, velho. Ainda vai perder. Vai ser GG N com Runa B. Nossa senhora. Ainda bem que o S não tá colocando a câmera aqui, senão ele ia ver o erro. Ai, meu Deus. Juntou, 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 juntou. Morri. Juntou, juntou. Bronze zero aqui. Não, amor. O Jax é o jungle deles? É, fudeu. Olha, jato, velho. Velho, eu dei uma novisada. Precisa ser bronze seis, hein. Precisa ser bronze seis. Bronze seis. Não, não, um ranked joga bem. Um ranked é melhor que bronze seis. É, porque eu tô um ranked nela. Ai, caralho. Não, não é porque você é, é porque, tipo, um ranked tem chance. Ô, Vi, se quiser vir aqui. É, você já foi um ranked um dia, né. É? E se quiser vir, vem. Uma semana atrás. Já vou já. Só deixa eu terminar de matar o Kandang aqui. Se quiser vir, vem. Eu era um ranked, agora eu sou prata quatro. Ó, me devia. Não voltou. Isso aqui é muito achato, mas é papel. Suinho. Putz, eu gastei meu crítico no, no, no mínimo, eu sou muito idiota. Ô, vai neles, vai neles. Eu sou o meu próprio reforço. Ih, chega perto de mim não, hein, mano. Ó, 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 ó. Shhh. Vaza. Agora vaza. Você ganhou o seu ponto, agora você vaza. Ah, eu tava sem mana. Foi mal, quase. Ah, essa, ah, não acredito que a Erelha pula, a estuna. Ah, sussurro. Ah, e ela também tem um ataque a distância, só pra te avisar. Ah, isso eu sei. Ih, ó o Junk. Ó o Junk, ó o Junk. Vai, 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 vai. Ih, pulou. Voltou. Nossa, que medo, que medo, não. Ai, que medo, chama a polícia. Vou vazar, vou vazar. Isso, me dá ataque básico mesmo enquanto você tá cega, jumenta. Hein? Partiu top. Vamos quebrar tudo. Partiu top mesmo, que eu tô precisando. E cuidado, hein, ela leva eu e você. Ó, exagero. Vai, sim. Tem que tomar cuidado que eu só tô com uma Dora Unsblade, velho. São três do outro lado, eu não tenho como trocar direito. Entendi. Ah, ela tá com um negocinho aqui. Um runo aqui. Não, 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 vai, nem 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 vai. Ela te sola. Eu sou a vai mesmo, eu sei disso. Nossa, cara. Piadinhas by Lord of Dragon. Piadinhas sem graça. Não, você já assinou o seu contrato com... Ah, é, ele tá me stunando, ó, que a praça é nossa. Stunar mãe. A praça é nossa? WTF? Nós nunca assistimos a praça é nossa, velho. Não, já assisti, mas tipo, como assim, ele tá me stunando na praça é nossa? Não, só a vida dela, eu não vi. Ó, só esse mid, velho, com o Runadê. Ah, não acredito. Vai com o módelo. Matei. Tinha um... Godfeder. Deixa o minhas mãos falar em tudo. Ó o midfidano. O midfidano. Uxu, Pirelia, Cotoca, Valeu, Elcio, best, best jungle ever, velho. Cê é louco. Véi, só porque tá no vídeo, velho. Eu nem falo de todo mundo tá no vídeo. Esse jungle que não ganha. Ganha, velho. Ó, mid e Mia, mid e Mia. E falando isso, eles também tem jungle, deixa eu voltar pra torre. É. É, e eu acho que ele tá indo aí, porque ele tava mid e sumiu. Eu sou o meu próprio recorso. Cara, esse carinha tá chato, velho, esse Jax. Uhum. O tank já encheu o saco, velho. Nosso jungle aí, ó, nosso, nosso âncora. Não presta. Não presta na jungle. Não presta, mano. O Caleb joga muito na jungle. Ô. Eu vou chamar aquele Renécon pra jogar na jungle com o Loi. Renécon, pra quem não sabe, galera. Tem o Renécon. Adicione esse suporte aí, velho. Tem o Renécon e o Pnecon. Eu não amo esse suporte. Mais ou menos. Não joga bem, não, mas... Mas tô indo bot também, ó. Joga bem. Mid tá mia. Mid tá mia. Tem o ad bot, tem o ad. Por que Mia? Olha ele ali, velho. Onde você tá vendo o mid Mia? Ele estava mia na hora que eu falei que estava vindo. Agora não mais. E aí, 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 aí... Ah, não consegue kill mid? O que que ele vem? Vem roubar minha esquina do bot. Ah, cara, então eu não vou mais te ajudar. Eu tenho um best sup aqui, velho. Melhor sup do Brasil. Ó, a gente fez que vai embora, ó. Ele pega, ele recua. É o melhor suporte. Tão juntos há quantos anos? Tão juntos há quantos anos? Hoje. Hoje. Tipo, duas, três partidas. Oi, Ziggis. Isso, você fica me olhando e meu mid vai farmando de boa e você me assistindo, trouxa. É a melhor coisa conhecer já já, conhecer pouco, porque quando... Ai, socorro, mamãe. Vai, trouxa, vai. A gente tá falando do mid aí, ó. Meu sup, é muito foda. Eu amo meu sup. Mid de Mia, é mid de Mia. Amor eterno, é S2. Amor eterno, é S2. SZ. Vou pegar seu blue, hein? Vou pegar seu blue, hein? Vou pegar seu blue, hein? Caralho, não rouba meu suporte, não. Que eu sou o que, rapaz. Caralho, velho. A N foi pegar o blue, velho. Oh, me dá o blue, vai. Vai, não fala. Se chegar. Eu não ficaria nenhuma. Nossa, se eu der mais um soco, ele derrete. Ó, oito minutos, hein, ó. Ó, ó, oito minutos e vinte e cinco, hein? Ah, não. Oito minutos e vinte e quatro. Nossa, quase que ela deu o soco, velho. E aí? Agora me deu até a agonia. Eu falei, nossa, olha ela esquentando o soco. É, se ela desse um soco, você ia tomar também, né? Você pegou o ult, velho. Eu já. Vou pegar o blue aqui, ó. Lá vou eu salvar o dia. Ai, caralho. Vem pegar o blue. É, vem pegar o blue, velho. Vou pegar a red. Vem pegar o blue aqui no mid. Exatamente. Vou pegar a blue, ou é, red. Loh. Ah, mas vem pegar o blue e você sai. Peraí, peraí, deixa ele ver, caralho. Oh, que merda. Aí ela vem e morre. Eu tenho que comprar, tô comi o quanto, velho. Chupa! Chupa, chupa, te mover. Olha o top. Chupa, chupa, chora. GG torre. Eu falei que eu ia jogar. Não, sério, foi a torre mesmo, velho. Eu vi. Foi a torre e meus cogumelos. Tô indo aí, tô indo aí, Annie. Tô indo aí, Annie. Você vai roubar a minha kill? Eu vou roubar a tua kill, vai, vai, vai. Vamos botar nele, ó. Tá paradão. É a tua. Morreu, morreu, morreu. E as mãos falarem mal. Boa. Viu? Viu? Annie, você pegou a blue, ó. Eu não queria falar nada, não, mas a gente não fez nada. Quem jogou foi o Glitz e o Cleberson. Aham. Cleberson tá tancando, velho. Coitado de mim. Cleberson OP, mano. Não fui da Jaques. Não fui da Jaques. Um inimigo foi eliminado. Nossa, velho. Eu não peguei nenhuma cita até agora, nenhuma kill. Não tá precisando, velho. A DC... Pra falar a verdade, o top tá precisando. Só que, tipo, a torre foi OP, então... A torre me deu uma ajuda. Eu tô precisando que essa V kit. Mike Tower. Ah, eu vou top, velho. Olha isso. Vi, vai. Já sei até o título do vídeo. Time OP. Vi, vai. A Irelia joga bem, velho. Mano, ela fica guspindo espada em mim, velho. Ela fica guspindo espada. A Irelia joga bem. Morreu pra torre, velho. Ela dá erro. Vai, puta, que parolas. Para que sua puta desgraçada. Aí, ó. Foi todo mundo. Vai, 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 vai. Isso. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Opa, não vai escapar. Vem cá, nenê. Deixa pro tio, boa. Boa, Lorde. Joga muito esse garoto. Olha. É só porque ele tá gravando. A menina. A menina. Cavando, é. Lorde, você não canca na minha lane. Ah. A menina do Cleberson também é bom, velho. Olha aí o Jax, velho. Vou morrer. Nossa, olha esse midi não toma conta do midi. O midi vai cair pra minion. Olha o tanto que a Torrin já apanhou, já. Olha o poitinho. Olha aqui, sai daqui, Ziggs. Olha o Ziggs, eu falei que ele meou. Pisa aí mesmo. Pisa no meu, Cogumelo, seu fiadinho. Pisa no cocô, 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 cocô. Quote mi, eu tô tentando levar a segunda torre aqui. Véi. Cocô, cogumelo. Quando vocês for jogar, só me chamar, porque tá muito bom jogar com vocês. Não tem nada pra fazer, mano. Tirou o Felipe, né, véi? Né, mano? Tirou o Felipe pra falar do Felipe que eu sou atrapalitinho. Velho, o Felipe é bom. O problema, nossa, e olha que vai estar em vídeo vocês falando mal dele, né? É lixo, é lixo. O Felipe joga bem, só que... Só tomo o Cleberson. Ele, nós sempre dá azar. Ah, o Felipe tá no time? Ah, filha da puta. Ah, eu te penso assim, ó. Ah, o Felipe tá no time do seis? Olha aí, velho, eu não consigo chegar com a ajudada. Filha da puta, eu sou barreira bem na hora. Eu não preciso de você, eu tenho o Cleberson. A carinha do Cleberson aqui, ó. Dá um zoom na cara do Cleberson, vai. Olha aí o Cleberson, não vou dar zoom não, porque eu não quero dar zoom. Que eu não sabe, galera. Vale da zoom. Ele não sabe. Vai virar a bolinha do mouse, não sei. A bolinha, a bolinha aqui no mouse. Tá certo, produção. Tá certo. Cara, tá uma palhaçada isso, roubando os lobos desse cara. E aí, quem precisa de uma surda? Cadê essa Ash? Mata Ash. Vai me matar, Ash. Aí, vem. Fudiu. Acertei ainda. Fudiu, 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 fudiu. Nossa, ela escapou, velho. Ai, não, 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 não. Ela tá vindo e ela tá indo pros amiguinhos dela, então deixa aqui. O cara pediu pra morrer, ele vai me puxar. Eu fiquei pensando, o Pedro, aí o Pedro pensou, deixa eu deixar pro Elcio e ela ficou viva. Véi, GG antes dos 15? Demorou. Só porque não pode dar surrender, velho. Nossa, você pode... Eu acho que tem que ter um vídeo 2, hein. Eu acho que ele já tem que ir. Aqui não tá tão fácil aqui não, viu. Eu acho que eu vou botar a base, que eu tenho que completar esse tactic. Eu vou olhar se o head dele está aqui, velho. Head vou casar. Ai, ele tava indo aí. Ó o Ziggs no mid de novo, eu vou meter o Kleberson na cara dele. Eu tô chegando no Lixo também, ó. Vai pegar por trás. Se ele correr, nós pegamos por trás. Peraí, 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 peraí. Vai que minha ult tá chegando. Vai que minha ult tá chegando. Não, deixa minha ult chegar, deixa minha ult chegar. Aê, valeu. Deixa minha ult pegar. Só pra eu ficar não teotado à toa, velho. Só pra eu pegar assiste, né? É, velho. Agora eu tô 1 barra 0 barra 1. Véi. Ai, socorro. Ai, Wilson, vai. Vai, caramba. Quem tá pegando o Blue ali? Olha que safado. Lê meu perfil, lê meu perfil no Skype que você vai ver, velho. Nossa, cara, que legal. A DC, velho. A DC no LOL com o Blue é GG, velho. A DC no LOL com o Blue é GG. Morro, morro. Agora eu vou bater um pouquinho na... Ó, 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 ó. Tem que chegar, eu tenho que chegar, ó. Eu tenho que chegar pra ajudar, porque, ó, o time morrendo. Vem cá, neném. Vem cá, neném. Deixa eu ensinar, ó. Ouvi. Tentei dar KS no... Ele acha que tem o direito de dar KS. Eu posso cobrar. Ficaram fã, fã. Eu lutei nela, nem vem. Não, beleza, beleza. Ele acertou. Eu errei! Nossa, ele é muito KS, velho. KS foi pra caramba. Eu dava dislike. Dava dislike. Dava dislike e reportava. Eu vou dar visão, vou dar visão. Só pra ver se eu ganho assisto. Pra ver se meu W não tá andando. Pronto, dei visão. É o W não tem andando. Deixa que tá de Ignite. Tá de Ignite, seus compadre. Leva top, tio. Eu tô tentando. Eu ia descer aí pra pegar uns kill, mas... Olha essa Ashe vida louca. Vou levar. Ai, minha vida louca, bitch. Agora eu já voltei, velho. A hora que eu olhei, eu já tinha voltado. Pra que eu vou querer ajudar? Eu ia olhar pra o time deles quem que tá melhor. O problema é que não tem ninguém melhor no time deles, velho. Eu ia falar que eu não queria morrer, mas eu morri já. Falou os torres, agora falou os top. Ah, o time 3 não morreu, velho. Eu não morri. Eu também não. Nossa, velho. Olha esse ADC, 9 barra 0. Eu sei, velho. Eu sei. Olha esse prata 4. De goleira júnior, velho. Olha esse prata 4. Oh, 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 Ashe, vem matar aqui no mid, ó. Você já viu minha cara? Eu sou igualzinho de goleira. Você tá com red? Tá, eu vou pegar o nosso, então. De goleira, ele não quis te ofender em momento algum. Não, eu tô jogando back, fala aí de goleira. Os caras vão dar hate, porque eu tô jogando com câmera travada, eu destravo só de vez em quando. Mano, você já fez jogando com câmera travada? Você tem que destravar, velho, pra mostrar a minha jogada. Não, mas eu mostrei essas jogadas. Mostrou nada, mostrou nada. Velho, sabe aquela hora que você falou que você errou? E quem me dá o bloco? A hora que você falou que você errou, eu tinha acabado de tirar a câmera. Nossa, graças a Deus. Olha o Jax. João, tem Ward, põe um Ward aqui, deixa os bobão tirarem, na hora que for tirar, você dá aquele puxão maroto, vai. É, é isso aí. É a técnica do Blitz, vai. Vai lá, tira o Ward. É a técnica do Blitz. Tira o Ward, vai. Tira o Ward, filho. Vai lá, Jax, tira o Ward. Opa, tirou, tirou o Ward. Olha que gracinha, o Ward ali, ó, tirou. Tirou o Ward. Tirou o Ward. Vai falar na Globo. Tirou o Ward. Tama o Ward aqui, tá? Tão pisando em Ward. Olha lá, o cara chupando lá. Olha lá, ele tá zoando. Eles são tudo per-made. Na crítica, deixa eu matar. Eu tô tancando, eu não tô vendo, velho. Olha ali, velho. Ah, ó, não seja igual esses caras, velho. Tá perdendo o jogo, não faz... Tá perdendo, não cita, cara. Fica, é, tô no race, velho. Faça o surf, depois a base. Ah, pô, velho. Perde um jogo mesmo. Por que você tá batendo na N, velho? Me explica. Então, eu te mato, cara, me bate, porque eu te mato. Vai lá, Jax. Ah, você puxou o cara, velho. Velho, abate na porra, ela tá me batendo. Ah, eu te importo o suporte, ó. Pô, mano, tô fazendo meu papel de suporte. Tô matando tudo. É isso aí. Tá certo, tá certo. Porque suporte faz isso, mano. O suporte mata, tem que estar tudo isso aí. Ó, não queria falar não. Eu tô carregando o time. Bando de mochileta. Mentira que é a vai, velho. A vai joga muito. Pegou o track. Pegou o track. Peraí, eles tão matando tão rápido que não dá nem pra mim ir. Leva-se de chegar. Ah, que que é isso? Eu vou deixar morrer só porque é o dono do vídeo. Acabou. Ela vai embora. Ela fugiu. Ah, desistiu. Vou embora porque eu não tenho mana. Já jotei, mas eu não tenho vida. Mas eu não tenho item, não tenho nada. O lugar que você tá voltando é excelente pra ela te pular. Ah, não, não é não. Ah, ela pula que ela morre. Olha o Jax doando no game, velho. Até ele. Não seja hater, velho. Não, amor. Aperta um tab aí e mostra pra galera o tempo que suporte sabe jogar. O time de lá tudo suporte. Guardando o mapa pra caramba. Nossa. Aperta tab aí, sabe? Velho, o pior é que a segunda vez que eu começo a gravar e a segunda vez que acontece isso no vídeo que eu vou postar. Teve uma na... Acho que foi o primeiro vídeo de law que eu fiz, que eu fiz de uma aranha, velho. O cara comprou tudo, bota. O Garen, nossa, agora vocês se fudeiram. Fechei minha build. Aí eu olhei a build do cara, só bota. E dá um recadinho pra galera. Se você for jogar pra fedar esse Clash of Game, não vem jogar, vai jogar peteca. Tibia, velho. Vai brincar de boneca. É, velho. Tiba é legal, tem gente que joga. Tem gente que joga. Tire, derretir. Olha isso. A gente vai dar GG antes deles poderem dar surrender. Hum, eu acho que não, hein? Vamos ver. Não vai dar tempo. Ai, minha ult. Vai. Partiu. Deixa o gol ult. Ah, vocês não deixam minha ult chegar. Eu tô lá na base. Ai, pega. Pega. Pega ult. Pega Cleberson. Minha ult. GG Cleberson. Minha ult, eu dei a toa. Dá GG antes dos 20, vai. Puxa, João. Puxa, João. Puxa, João. Ele se puxou na real, né? Rápido, rápido. A gente tem que terminar antes dele tá surrender. Não vai dar pra terminar. Ai, ai, ai. Dá sim, dá sim, dá sim. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer. Não roubei, velho. Não roubei. Não roubei. Quero aparecer na foto, quero aparecer na foto. Eu tô em vídeo, eu quero aparecer na foto. Isso, garoto. Teu corpo tá morto, eu vou aparecer na foto deitado, ó. Não façam isso pras crianças, galera. Se tiver uma criancinha jogando pra N, você deixa de matar. Ó, GG, ó, GG. Dá GG, dá GG. Dá GG. Calma. Tô pegando uma... Ah, velho. Ô, baraco. Tá bom, tá bom, GG. Lixo disso. É, não. É a mesma coisa. É um trash, é trash. Trash, trash, lixo, tradução, só isso. Tá bom, 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 tá bom.